e eu tô aqui agora editando os vídeos do canal sabe o que que eu percebi que alguns vídeos do canal a maior parte dos vídeos na realidade todos estão sentando sem capa e eu queria mostrar para vocês aqui deixa eu virar aqui a tela então esse aqui é o canal visto pelo computador vocês olharem só esse vídeo tem a thumb que eu fiz pelo celular e tal os demais não tem thumb são fotos tiradas do vídeo de dentro do vídeo mesmo e isso aqui na realidade eu vou virar aqui a tela de volta isso aqui na realidade foi tudo proposital porque eu queria gravar um vídeo desde o início eu já queria gravar um vídeo mostrando como é o processo de editar as thumb fazer a thumb do canal e tudo mais então queria mostrar como que eu faço como eu vou fazer na realidade todo esse processo de thumb de criar capa de fazer arte e tudo mais então se você gostou dessa ideia de vídeo deixe seu like aí se inscreve no canal se segue lá no Instagram arroba Fabio Freitas BR e vamos no vídeo porque cara é um vídeo que vai ficar muito top então vamos para o vídeo então aqui o que que eu vou fazer na realidade gente é eu vou ter que tirar as fotos desse desse pro canal na realidade né eu vou ter que fazer toda a parte de foto remover o fundo fazer todo aquele processo e eu vou fazer primeiro tudo com o celular e depois eu vou passar o processo para o computador tá então é possível fazer capas para o canal para qualquer canal na realidade você consegue fazer tudo com o celular tá apesar de algumas limitações mas você sempre consegue fazer todo o processo pelo celular a diferença é que pelo computador do computador é muito melhor de se fazer muito mais completo tá mas hoje é possível chegar no mesmo resultado com o celular então vamos lá vou ter que tirar foto meu Deus do céu cara que que eu vou fazer deixa eu virar a tela aqui de novo tá é eu vou ter que na realidade o que eu vou ter que fazer eu vou ter que deixar uma câmera gravando aqui nessa parte aqui para vocês verem e eu vou usar essa parte essa parede aqui tá onde eu vou colocar um celular aqui é e eu vou ficar ali para fazer as fotos e tudo mais tá depois a gente vai fazer as poses tá e tal e depois a gente vai para a parte de edição vamos lá para parte do vídeo primeira coisa que eu vou ter que fazer tirar essa câmera daqui que ela não vai ficar aqui eu vou ter que dar um jeito de tirar com uma aqui tá bom porque eu tô gravando tá pronto tirei a câmera vou deixar essa câmera aqui porque eu vou colocar em cima desse tripézinho não sei se vai aguentar e eu vou colocar esse coisinha de celular aqui eu vou ter que tirar para botar nesse tripé porque esse tripé vai ficar lá no meio então vamos tirar aqui tem que girar a pecinha para tirar esse coisinha aqui pronto é e aí a gente vai colocar aqui né tem a pecinha que tá embaixo da câmera essa pecinha aqui é que prende a câmera na realidade gente é porque assim eu vou usar essa câmera e o tripé só para fazer é a gravação então é possível você usar um tripézinho assim pequeno ou você pedir alguém para tirar foto tá e aí o tripézinho pequeno tem que ficar em cima de uma mesa se for tripé tá e aqui nesse caso eu vou usar o tripé grande porque eu vou usar aquele pequeno para gravar então vamos fazer isso aqui deixa eu tirar aqui esse coisinha daqui e a gente vai colocar aqui né e na realidade a gente tem que colocar antes a peça né e aí pronto coloquei ele fica bem pequenininho né e aí eu só vem encaixa aqui né e pronto tá vendo e aí eu posso na realidade nesses casos aqui eu também posso virar se quiser deixar o celular em pé nesse caso como é thumb de youtube né a gente vai deixar ele deitado tá a gente vai pegar vou botar o tripé lá tá vai tirar essa bagunça que tá aqui na realidade vai ficar mais ou menos assim tá então a gente não precisa se preocupar muito que eu vou ter que fazer tirar esses quadros que estão muito bonitinhos aqui mas eu vou ter que tirar só para gravar o vídeo aí não tem problema eu acho que nesse caso não tem problema ficar o prego vou botar os quadros lá tá tirar só dois que depois vou ter o trabalho de colocar de novo e tal pronto perfeito vamos lá aí aqui agora a gente vai fazer mais ou menos a foto assim né então vou botar o celular aqui em cima tá e aí eu vou ficar ali vou sentar na cadeira azul que eu acho que é mais prático do que essas pretas para para tirar o fundo entendeu que eu acho que ela é menor e tal não sei vamos ver então já fiz algumas fotos aqui tá é só de exemplo e aí a gente vai para o celular para poder tentar editar essas fotos e deixar essas fotos legais e tal a gente vai fazer agora a parte de remover o fundo e botar uma artezinha um textozinho só de exemplo tá bom e agora vou fazer tudo o processo pelo celular tá bom eu vou vir aqui vou baixar os aplicativos tá na realidade eu só vou baixar um aplicativo outro site então a gente vai usar o aplicativo chamado canva está disponível para qualquer plataforma tá no meu caso aqui eu vou usar usar o o Lightroom antes para fazer a edição de uma foto tá só que nesses casos tá normalmente você só vai pelo processo normal vou fazer vou pegar aqui um aplicativo que eu tava fazendo outro vídeo quem conferiu o vídeo aqui tá tá na descrição aqui ou então tá desse lado aqui o vídeo vamos lá é eu vou aqui adicionar adicionar uma foto tá do rolo de câmera tá e vou selecionar a foto que ficou melhor então vou selecionar uma foto aqui já selecionei essa e eu vou fazer o seguinte tá adicionei ela aqui e vamos para a edição a edição aqui eu vou fazer o seguinte eu vou só abrir um pouquinho o tom da luz a força da luz tirar um pouco do realce ou nesse caso aqui a gente pode tirar um pouco do realce e abrir um pouquinho os brancos tá para ele ter mais detalhes para ele poder remover na hora de colocar lá no site para remover o fundo então é basicamente isso eu só vou adicionar um pouquinho de cor tá um pouquinho mais de cor para ele ficar um pouquinho mais detalhado e aqui esfriar um pouquinho porque eu senti que ficou muito quente a foto só isso e a gente vai exportar a foto de novo tá aqui em cima exportar com e ponto só vai baixo ok aqui eu salvei a imagem tá e a gente vai fazer o seguinte a gente vai entrar agora num site chamado remove.bg tá bg é esse site ele já vai abrir um site direto só isso remove.bg só isso você vai vir em fazer o upload tá e na biblioteca você vai pegar a imagem e escolher essa imagem quando você escolhe essa imagem ele já faz a remoção do fundo automaticamente isso é muito interessante sabe o que eu achei mais interessante aqui que vocês devem estar olhando pela tela é ele removeu a tomada ele removeu a porta os detalhes que tinham além do da foto então ele o algoritmo é muito bom ele remove muito bem o fundo agora só vem baixar ele vai me dar a opção aqui de fazer o download da imagem tá e a gente vai fazer a thumb partindo dessa imagem eu vou baixar ela tá no meu caso aqui eu tenho que abrir a imagem né eu tenho que abrir a imagem baixada deixa eu ver download tem que abrir a imagem baixada e apertar em salvar ali e salvar a imagem ok o que que eu vou fazer agora gente eu vou entrar lá no canva e a gente vai fazer o seguinte primeiro eu vou logar tá eu já tenho conta aqui e tal tudo mais ok então só entra normal e aí ele já vai dar a opção aqui o que que eu vou fazer permitir ok e eu vou escrever youtube e ele vai dar o formato miniatura do youtube primeiro na realidade e aí você já tem algumas opções de template tá que eu vou fazer na realidade é pegar qualquer um esteja com fundo escuro pode ser esse aqui só de exemplo tá eu posso fazer é na realidade aqui em alguns casos a gente pode fazer o seguinte eu vou tirar uma foto desse fundo aqui que eu dou para usar de também entendeu para usar de também no fundo então vou fazer vou colocar uma foto já de fundo vou tirar uma foto daqui para mais ou menos e a gente usa essa foto só para o baking ground mesmo a gente pode até desfocar um pouco ela desfocar distorcer um pouquinho ela então vamos lá deixa eu fazer uma foto já fiz a foto agora a gente vai fazer o seguinte é vamos lá no canva vamos remover tudo isso aqui né e aí eu vou usar a imagem que eu fiz ali né eu tava tinha criado ali deixa eu fazer o upload ele vai pedir a permissão lá da e aí já 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 tem aqui vou usar essa imagem de fundo tá só de exemplo deixa eu ver se dá aqui para aumentar e tá ou só adicionar a imagem toda e tá aqui pronto botar só de exemplo tá gente e aí o que que eu vou fazer é eu vou colocar a imagem que eu criei de fundo né aquela outra vou colocar por cima né e pronto ela já tá aqui eu vou colocar essa imagem bem maior tá do que as outras bem é bem assim mais ou menos deixa eu ver aqui vai ficar mais ou menos assim tá eu posso na realidade aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver um pouquinho só para editar e aí a gente já tem mais ou menos uma foto que eu quero fazer e não sei se ele vai fazer é desfocar um pouquinho tá deixa eu ver se dá para foco foco automático então eu vou ajustando aqui ó que legal então a ferramenta já ofereceu uma opção de foco tá então isso gente é mais ou menos nessa ideia e aí já já vou definir aqui então a imagem e por cima vou colocar um efeitozinho aqui quer ver eu vou adicionar na verdade um elemento um quadrado talvez né e aí a gente vai colocar alguns efeito nesse quadrado então vou colocar aqui do tamanho efeito e a gente vai adicionar alguns efeitos pode ser essa cor aqui tá a gente vai colocar uma opacidade aqui nesse efeito vamos lá nesse quadrado é pode ser uma transparência zinha e a gente vai jogar esse quadrado profundo na realidade posição e enviar para trás só um pouquinho tá vendo e já vai dar uma diferença aí deixa eu ver se ela vai tirar um pouquinho mais da opacidade por aí mais ou menos perfeito ó já tem uma diferença enorme do resultado tá gente e aqui a gente só precisa agora colocar um texto um vídeo novo no canal uma coisa assim é como fazer então vídeo de canal canal deixa eu ver se ela vai diminuir aqui porque esse texto tá enorme perfeito diminui não sei se tem mais outros elementos e aí só vou colocar aqui e editar deixa eu bloquear essas camadas que eu acho que tem como bloquear porque e aí só edito na parte que eu quero tá eu vou colocar uma cor mais branca como o fundo tá mais escuro né então aqui eu coloquei uma cor mas deixa eu colocar escrever certo né gente é thumb de canal deixa eu ver aí perfeito agora a gente tem a thumbzinha mais ou menos os o efeito é só para vocês terem uma noção tá dá para colocar outros efeitos outras coisas aqui eu só criei de exemplo mesmo tá bem simples eu criei bem simples e dá para colocar outras coisas quer ver e aqui a gente se a gente quiser duplicar quer ver eu dupliquei aqui eu posso colocar a imagem aqui de um tom de azul tá deixa eu colocar assim e aí eu vou colocar outra cor um outro tom de azul um outro tom de cor e aí eu vou só colocar para trás né deixa eu botar a posição para trás pronto aqui já deu uma diferença você já pode ver que já é uma thumb tá a gente pode colocar algumas sombrinhas aqui deixa eu ver se desbloquear aqui e botar um efeito se dava colocar a sombra no efeito ó sombra 2D então ele já vai identificar tá e já vai adicionar a imagem com a sombra pô isso é muito legal tá só vou ter que aumentar o tamanho da imagem aí pronto então é isso gente vocês viram aqui na tela como ficou o resultado da thumb ficou muito bom ficou uma thumb muito legal dá para fazer muito mais coisa mas para vocês terem uma ideia mas para vocês terem uma ideia dá para fazer essa edição pelo celular então vocês viram aí que dá para fazer uma thumbzinha legal para o canal entendeu só fiz uma foto ali consegui usar um efeito do canvas mais ou menos para dar uma desfocada tá eu fiz de qualquer jeito só para ter uma noção e o resultado ficou muito bom até tá e é isso gente é só para vocês terem uma noção de como é a ferramenta e tal e como é criar a thumbz para o canal e agora nessa última parte a gente vai fazer o processo final que é na realidade o mesmo processo tá o mesmo processo do celular a gente vai fazer no computador tá bom tá então eu tô com a imagem aqui no computador a gente vai fazer agora o seguinte a gente pode fazer o processo normal né que a gente fez lá em novo pg e tentar remover o fundo que provavelmente vai perder uma partezinha minha deixa eu ver aqui vamos ver é e aí é ele fez perfeito na realidade eu nem vou fazer o processo aqui pelo photoshop imagem porque o processo dele foi muito bom então o que a gente vai fazer vamos baixar ele normal mesmo não tem nem problema nisso porque a imagem já tá no tamanho bom tá lembrando que gente é imagem de thumb então não precisa ser uma imagem grande então a gente tá aqui na pasta e a gente vai fazer o seguinte a gente vai entrar no ilustrator tá eu uso o ilustrator para fazer para criar as artes então a gente vai colocar aqui uma arte padrão de 1920x1080 tá que é o padrão de thumbnail tá de capa de youtube e a gente vai pegar aqui e só vai importar né a imagem vai colocar a imagem que a gente já separou do fundo tá tá basicamente a gente vai recortar ela eu tô aumentando aqui com shift tá é deixa eu ver se aqui dá para colocar um espaço mais completo aqui a gente vai incorporar a gente vai adicionar essa que tá com fundo né a gente vai adicionar mais ou menos alguma coisa assim tá adicionar assim também a gente também vai incorporar ela aqui então vai ficar mais ou menos desse jeito e a gente pode adicionar aumentar um pouquinho a imagem só para entender que é o mesmo contexto e a gente vai fazer o que a mesma coisa que a gente fez com o celular tá a gente vai colocar um retângulo aqui do tamanho da área né e a gente vai colocar uma cor um pouquinho escura só para só para ter o efeito tá a gente vai vir a opacidade diminuir um pouquinho né deixa eu jogar ele para trás aqui com o botão direito e organizar ele joga um via para trás né recuo a um pronto aqui mexendo eu já posso ter uma noção de como vai ficar ou na realidade que eu posso duplicar esse retângulo e criar uma área de recorte selecionando os dois e criando clicando em criar máscara de recorte e aqui jogando para trás né o mesmo atalho o mesmo atalho que eu usei né que organizar e enviar lá para trás ok vai ficar mais ou menos assim para não ficar muito cinza eu vou colocar uma outra cor de preenchimento tá colocar um azulado talvez aí mais ou menos assim ou até uma um outro tom né para dar uma diferença posso colocar o tom que eu quiser nesse caso aqui eu acho que o azul funciona melhor tá até porque eu ainda vou colocar a imagem e eu posso até mesmo colocar aqui alguns efeitos de para mexer um pouquinho com um pouquinho com o tom da imagem né misturar aqui essa parte de mesclar né opacidade então aqui a gente já tem mais ou menos onde a gente quer chegar com a imagem vou deixar dessa forma que eu vou escrever então aqui a gente vai criar aqui agora a parte do texto né eu já cliquei lá em texto só vamos colocar como criar Thumbis para YouTube né e a gente até pode colocar na realidade deixa eu botar aqui um robô para ficar bem grandinho e a gente vai aumentar bastante porque a gente vai fazer algumas coisinhas aqui quer ver esse azul dá para escurecer um pouquinho mais que é o azul do fundo né e eu vou aumentar um aqui para colocar um pouquinho a opacidade para ficar um pouquinho mais escuro e eu vou colocar a cor do texto branco tá a gente pode vir aqui e colocar aqui deixa eu ver mais ou menos nessa altura de aumentar e aí a gente pode colocar também aqui ó na parte de aparência a gente pode colocar o preenchimento vai ter que colocar de novo branco né e um traçado é importante aqui que você coloca o preenchimento por cima do traçado tá que aí quando for aumentar o traçado ele vai ficar ele não vai interferir na 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 parte do texto né e aqui só dando um retoque a gente já tem uma formazinha mais ou menos de como deixa eu colocar outra cor ó a gente já tem mais ou menos uma forma de onde a gente quer chegar com a Thumbis já tá ficando muito legal tá gente é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês a gente vem aqui se você quiser exportar importar salvar para o web é isso aí é isso que você vem coloca a opção que você quer né na realidade a gente pode botar o png ou jpeg e a imagem já tá aqui né como ela vai ficar então é isso gente eu espero que tenha gostado desse vídeo deixe seu like curte comenta compartilha e se inscreve no canal se você gostou e é isso galera até o próximo vídeo aí como é que ficou a Thumbis ficou bom acho que já vou postar esse vídeo em se inscreve aí no canal Tchau 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 Tchau